A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, eu sou a Bia. Tomás Severino. Você botou um baita de um portão. Para a bicharada ficar do outro lado. A aclamada autora, Beatrix Potter. Em Londres, todo bicho nojento a gente extermina. Ai, o que ele tá fazendo? O que acontece se a gente encostar? Nós já vamos descobrir. Não, senhora Inácia, para! Ai, que vergonha. Em breve. Aqui é a terra dos nossos ancestrais. Vamos retomar o nosso território. Precisamos de todo mundo. Vem! Fox, look, rabo de algodão. Coelhos são criaturas maravilhosas. Foi show! Ele ficou... As coisas não vão terminar bem pra você. Vamos levar essa briga até aí. Londres. Valeu. Tá afim de segurar? Meus dois meninos que se amam de paixão. Coelho. Meninos. E é isso que nos separa dos franceses. Pedro Coelho. Breve nos cinemas.